Atenção Cranzebeck, é o top de calabura, o programa vai começar! Atenção Cranzebeck, é o top de calabura, o? Atenção Cranzebeck. Atenção Cranzebeck, é o que acontece com os veículos? Amo Vamos! Vamos! Amo Amo H пр Spirit Amo Amo Okie dokie let go cout ride Okie dokie Amo Amor, jump! Let's go! Amor, jump! O que você tem? Let's go! Oh, no! Let's go! Let's go! okey-dokey Let's go! Okey-dokey Okey-dokey Damwork, suck! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL